Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui com o canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito, 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 mas muito especial pra mim, gente. É um vídeo, gente, que aí nas lives que eu tava fazendo, eu até falei pra algumas pessoas que eu tinha uma novidade muito grande pra contar pra vocês, né? Muitas pessoas até falaram, ah, vai vir beber por aí. Não, não é beber, não. É uma outra novidade, gente, que Deus me abençoou, tá? Deus me abençoou. E é uma coisa, assim, que eu não imaginava em ter agora, tá? Mas eu tô muito, muito feliz e espero que vocês gostem. Espero que vocês também fiquem felizes por mim, tá bom? E, assim, vou falar tudo direitinho pra vocês. Vou mostrar, vou falar como que eu consegui, de qual forma, tá bom? E espero que com isso também eu ajude vocês, né? E antes de tudo, gente, antes de eu mostrar pra vocês, eu quero pedir a vocês que deixem muito joinha aí pra mim, tá bom? Se inscreva aqui, se você não é inscrito, se você é a primeira vez que está aqui, gente. Seja muito, muito bem-vindo, tá bom? E ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu colocar. E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês que novidade é essa, tá? Então, amigos, olha aqui, está a caixa, tá? Que veio pra mim. Tá aqui dentro, que eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que vocês devem imaginar o que é, né? Porque também tá mostrando uma parte ali. E chega de enrola, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha aqui, olha o que eu tenho agora. É um kit de youtubers, gente. É um kit. Olha que legal. Olha aí, gente, vocês não imaginam, gente, a felicidade que eu tô por ter esse kit. Foi isso, gente, que eu falei com vocês, que tá me inspirando também a cada dia mais. Tá me dando força, sabe? Porque isso aqui, gente, me ajuda muito. Inclusive, agora pra mim tá gravando, eu tô usando aqui um dos objetos que veio nessa caixa. Olha aqui, gente. Esse aqui é um tripé. Olha aí, que tripé maravilhoso, gente. Olha aí. Olha como que é simples o manuseio dele, gente. Olha aí. Eu amei esse tripé. Esse tripé, gente, ele fica grande, tá? Aqui, ele... Tá vendo essa chavinha aqui, ó? É pra ele ficar maior. Dora, grava pra mim aqui, pra eu mostrar. Assim, ó. Vou mostrar, chega pra trás. Aí. Vou mostrar pra vocês como que é. Aqui, ó. Essa chavinha aqui, ó. É só... Tem muita gente que já conhece, já tem, né? E travando. E você coloca do jeito que você quiser. Do tamanho que você quiser, né? Olha aí o tamanho que ele fica. Olha aí, amigos, o tamanho que ele fica. Olha aí. Fica bem grande, né? E aqui, gente, detalhe, ó. Olha o que que acontece aqui. Tem esse negocinho aqui, ó. Que você vai rodando, ele vai subindo. Olha aí que legal. É muito legal, gente. Aí, você roda, ele desce de novo, né? Olha aí que legal. E aqui, gente, olha. Tem esse negocinho aqui que é pra você girar, né? O tripé. Aqui tem um negocinho de colocar... Eu não sei o nome de nada, tá? Aqui tem veio esse negocinho pra colocar o celular, tá? Veio dois desse daqui. E esse aqui é o tripé. Esse aqui é o tripé grande, tá? Que veio. E o próximo, gente, é isso aqui, ó. Esse aqui chama suporte de mesa, tá? Ele veio mais enroladinho. Mas foi porque eu mexi, tá? E olha aqui como que ele abre. Ele é... Olha lá. Ele é bem flexível. Abre aqui. Segura aqui. Olha aqui, ó, gente. Como que ele é. E aqui, ó. Pode colocar, encaixar aqui na mesa. Abaixa essa tela. Encaixar aqui na mesa. E aqui você pode entortar aqui, ó. Colocar seu celular pra você assistir alguma coisa. Do tipo, olha como é que ele fica. A caixa tá toda bagunçada porque eu mexi, né? E geralmente quando a gente mexe, a gente não sabe arrumar de novo. Vê isso aqui, gente. Que eu achei muito legal também. Olha aqui. Puxa, Isadora. Cuidado. Olha aqui. Vê esse negocinho aqui, ó. Que é de luzinha. É, acende. Quer ver? Isso aqui chama... O anel de LED. Isso aqui chama o anel de LED. Olha que legal. É... Tinha várias cores, mas o rapaz acabou mandando essa cor aqui pra mim. Olha isso aqui. É a primeira luz que acende. Segunda. E a terceira. É bem forte, tá, gente? Olha aí. Olha aí que legal. Olha lá, ela lumia bem, ó. Tá? E o próximo, você aperta e desliga, ó. Vendo que legal? E ainda, gente, veio esse cabozinho aqui que é pra carregar. Que é pra carregar o... Essa luzinha aqui, tá? Esse... Essa coisa aqui. Aí, quem tem o cabo de carregador é só conectar, né? Então, veio esse. Gente, olha que legal. Veio também, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui. Lente. Eu esqueci o nome. Ó. Eu esqueci o nome, gente. Esqueci. Olha essas lentes aqui, ó. Que você coloca na câmera, tá? Pra mudar. Solta. Pra mudar. Não veio aqui, tá? Essa bolsinha veio pra guardar. Então, eu já guardei ela aqui pra não ranhar. Vou abrir aqui. Olha aqui, gente. Veio as lentes, tá? Tá tampadinha. Veio duas. Fica diferente, gente. Olha. Você enrosca. E agora, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha aí, gente. Na câmera da frente, como que fica. Tá vendo? Fica assim, ó. Parecendo um... Ai, não sei explicar. Olha aí a diferença quando tira. Tá vendo? Olha aí quando coloca de novo. Ah, esse aqui eu acho que é tipo uma lupa, né? Então, gente. Veio esses aí. Veio a bolsinha. Que eu achei muito legal pra guardar, né? Pra não sumir, não ranhar também, né? E também, gente. Veio... Nossa, começou a chover, olha. Começou a chover agora. Tá ventando bastante. Olha aí. Olha aí, gente. Veio esse pau de selfie aqui, ó. Veio esse pau de selfie, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Porque quando eu fiz a compra, o rapaz mandou sem eu escolher a cor, né? Mas que bom que eu gostei. Então, veio esse pau de selfie. Ele fica grande, tá, gente? Esse pau de selfie aqui, ele fica bem grande. Veio esse controlezinho aqui, ó. Ele conecta em câmera iOS ou Android, tá? Olha aí, que legal. Conecta via Bluetooth. Aí, aqui em cima, a gente conecta esse negocinho aqui de colocar o celular. Que veio dois, tá? E o próximo, gente. Olha aí o tamanho desse pau de selfie. Bem grande. E veio, gente, também... Gente, desculpa o barulho que começou a chover. O microfone aqui, ó. Veio um microfone de lapela, que chama, tá? Só que eu fiz o teste e não tô conseguindo... É... Não sei se tá funcionando, sabe? Porque eu acho que não tô sabendo mexer mesmo. Olha aí, gente. O que que veio que eu tô usando aqui agora? Esse aqui é o mini tripé, tá? Olha que legal, gente. Ele abre aqui, ó. Olha que legal, gente. E como eu falei, ele veio dois negocinhos desse aqui, ó. De colocar o celular, de encaixar, de enroscar, né? E também veio esse mini tripé. Que o legal dele é que ele, olha, ele dobra. Olha, se você está na cama, em algum lugar querendo assistir, olha, ele dobra. Olha que legal, gente. Olha aí. Então, gente, eu comprei ele, sabe? Porque eu vi ele no Mercado Livre e fiquei doidinha querendo ele. Porque eu vou mostrar pra vocês onde eu tava colocando o meu celular pra mim tá gravando. O meu celular já caiu várias vezes quando eu estava gravando. Correndo o risco de estragar meu celular. Gente, olha aqui pra vocês verem o que que eu fiz pra me gravar, tá? Esse aqui era um potinho que as meninas tinham. De colocar kit de higiene, de colocar algodão, algo do tipo, quando era bebê, tá? Tá sujo porque tem muito tempo que eu tinha esse potinho. Como eu ia jogar fora, eu fui e pensei. Aí peguei aqui, gente, olha, esse rolo de papel alumínio, tá? Que aqui em casa eu uso rolo de papel alumínio pra colocar no fogão. Peguei ele, cortei aqui, olha, pra você ver. Fiz a largura mais ou menos do celular, mais apertado um pouquinho. E peguei liguinhas, olha aqui essas liguinhas, tá? Essas que estica e ponho aqui. Aí eu encaixo o meu celular aqui e coloco as liguinhas pra segurar, tá? É isso aí. E aqui dentro, gente, eu coloquei... Tão ouvindo o barulho? Tem brita aqui dentro pra pesar. Você pode colocar areia, brita, alguma coisa pra pesar. O outro, gente, que eu usava, que meu esposo que me ajudou. Ele toca violão, né? Meu esposo. E ele tem esse tripé aqui, que eu não sei o nome direito como que é. Tá? Ele funciona como tripé também. Ele abre aqui embaixo, tá? Só que eu tô com uma mão só, então não vou abrir. Mas olha aqui. Aqui é de colocar pasta. O que que eu fazia? Eu colocava meu celular aqui, ó, com essa liguinha. Tá vendo? Todo lugar que eu coloco, eu coloco a liguinha pra segurar o celular, tá? Porque isso aqui ranha a tela do celular, ó. Esse ferrinho. Aí eu uso a liguinha pra segurar. E ele funciona como um tripé mesmo. Olha aqui. Ele abre essa parte aqui de baixo também. Olha aí, gente. Já estou usando aqui a minha luz aqui, tá? Fica aqui na câmera. Fica aqui do lado. Então, já tô usando ela aqui porque eu já começo a escurecer. E quero falar pra vocês o seguinte. Como eu disse, eu não imaginava que eu ia conseguir isso tão cedo, sabe? Porque eu imaginei, assim, que era tão caro. Mas tão caro. Que eu não ia conseguir logo, né? E aí meu esposo foi, me presenteou. Comprei pelo Mercado Livre, gente. Quando eu vi o preço, eu achei muito barato pela quantidade de coisas que vêm. Eu quero falar pra vocês como que eu consegui comprar, tá? Eu comprei no cartão de crédito. E dividi em algumas parcelinhas, tá? Pra não falar a quantidade. Dividi em algumas parcelinhas. E vou pagar apenas R$13,00 por mês, gente. R$13,00 e alguma coisa. R$14,00 por mês, tá? É... Comprei um kit desse à vista. Não tenho. Não tenho. Então, gente, eu comprei pelo cartão de crédito, no Mercado Livre. E vou pagar apenas esse valor por mês, tá? Isso é um investimento, um investimento, tá? Então, foi isso que eu fiz. E chegou muito rápido. Com cinco dias chegou, tá? E assim, gente, eu gostei muito, muito mesmo. O preço foi R$133,00 com frete grátis. Gente, olha a quantidade de coisas que vêm. Ainda vem essa bolsinha aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que a gente guarda o kit aqui, se você quiser, tá? Coloca o tripé pra carregar pra outros lugares. E coloca as outras coisas. Então, vem várias coisas. Gente, olha essa bolsinha aqui fofinha de colocar as lentes. Muito bonitinho. E veio esse cabo aqui também que eu esqueci de mostrar. Que é pra conectar o microfone. Né? Se foi possível pra mim. Eu tenho certeza que é possível pra você também, tá? Que tem esse sonho de ter um kit de YouTube. É possível sim, gente. Porque pra Deus nada é impossível, tá? E eu pedi tanto a Deus por isso, sabe? E eu consegui com a graça de Deus. Eu tô muito feliz por isso. Com isso, gente, vai me ajudar muito, 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 muito mesmo. Agora mesmo que eu tô gravando aqui com o meu mini tripé. Que facilita muito minha vida, né? Então, assim, eu vou poder fazer minhas coisas com mais... Vai ser mais prático pra mim, né? Então, foi esse o vídeo. Eu queria mostrar muito pra vocês qual foi essa conquista, tá? Que eu tive. Que eu consegui. Graças a Deus. É uma conquista pro canal, tá? É uma conquista muito grande pro canal. Então, vai facilitar muito a minha vida. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? E que vocês tenham ficado felizes também por mim. Pela minha felicidade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.